Ah, estamos entrando ao vivo aí no nosso lindo programa Clube do Risco, um lindo programa de entrevista, né meu, que são as lives colaborativas, onde você pode colaborar com pequenas quantias, para que podamos continuar com a nossa saga de solidariedade, né, servindo marmitas veganas ao pessoal que precisa, roupa, brinquedo, etc, 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 e toda semana eu trago alguém legal aqui para conversar comigo, geralmente é meu amigo, a gente conhece há muito tempo, porque são os papos muito bons, não precisa nem de roteiro, e aqui está meu amigo Mau, professor Mau dos Grandos Pondes novamente, aqui para conversar com a gente, né, e dar o mar da sua graça, tudo bem, Mau? Tudo bem, João, em primeiro lugar, um grande agradecimento pelo convite, é um prazer estar batendo papo com você, independente de ser uma live pública, né, se fosse apenas um bate-papo já seria legal, a gente entrou aqui um pouquinho antes, já começamos a bater papo, se deixasse, a gente esquecia de começar o programa, né, de começar a live, né, mas eu acho que isso que é legal, né, tipo, nesse tipo de live, né, é justamente essa questão informal, né, de você não ter um roteiro e ter um bate-papo livre, né, e também gostaria de parabenizar o João pela iniciativa, né, de estar trabalhando com essa questão de estar fazendo um trabalho de solidariedade, né, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil em nosso país, é um momento não só devido à crise de saúde, a crise, mas também uma crise social, crise econômica, crise política, quando eu podia ainda andar no centro de São Paulo antes da quarentena, hoje eu tenho que ter que ficar em casa, eu ficava assustado com o grande número de pessoas que estavam vivendo nas ruas, né, e dava para perceber que era um morador de rua diferente de quando no passado, por exemplo, no passado, geralmente um morador de rua, muitas vezes era aquele cara que tinha, às vezes, problema de saúde, problema mental, ou problema com o alcoolismo, era aquele dorme sujo que a gente conhece, de uns anos para cá, eu me assustava que você vê um morador de rua que é um cara que você vê que ele estava limpo, bem vestido, um morador de rua recente, é um desempregado que foi despejado, perdeu um emprego, foi despejado de sua casa, e ultimamente eu estava vendo famílias inteiras na rua. Famílias inteiras. Casal, com um filho pequeno, meu, ficava assim, abismado com o que estava acontecendo. Então, nós estamos vivendo uma crise social, já faz alguns anos, que se agrava agora com as mudanças econômicas, com o fim dos direitos trabalhistas, com o fim dos direitos previdenciários, o cara chega numa certa idade, o cara é demitido, não consegue outro emprego e não consegue se aposentar. Então, milhões de brasileiros estão sendo lançados na miséria. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana a sua, e principalmente pelo fato de você estar junto com a galera que eu acho que é o que tem de melhor nesse país, que é o MST. O MST é o maior exemplo de solidariedade humana em nosso país. Eu, pelo menos, tenho uma admiração profunda pelo MST. Eu acho que é um dos movimentos mais organizados, é uma pena que a imprensa distorça totalmente o MST. Demoniza, cara. Oi? A imprensa demoniza, né, meu? Demoniza. O cara vive de aluguel em casa, e o cara age como se fosse um latifundiário, né? Demonizando o MST, o cara não sabe nem o que acontece, o que acontece. Ah, os caras são comunistas, ladrão de terra, vão entrar aqui em casa, vão roubar tudo. Cara, é ridículo isso, cara. E eu tenho visto, percebido, esse aumento de população de rua, as poucas vezes que eu fui fazer ações, eu fui uma vez lá com os padres, pra eles ficando, no pátio do colégio ali, cara, eu servi com o liderão, e eu vi como mudou o perfil mesmo do morador de rua, cara. Filas enormes, tiozinhos bem vestidos, senhorinhas, saca? Gente fã do rapos, cara, os moleques medalheiros, camisa de banda, e gente também branca, saca? Tipo, white people, loiro, que o perfil não é perfil de gente pobre de rua, cara, é um cara fodido, drogado, bebo, lógico, mas tá na rua, sabe? Um perfil white, assim, que não é com fumaça, cara. É meio louco isso aí, cara. Você tá falando da crise também. Eu acho também que o brasileiro, cara, tá vivendo uma crise de caráter, cara. Sim. Ou isso já era... Já vinha, já enrustido, na grande maioria, esse pessoal que tá aí apoiando os perversos no poder. O que você acha disso, Paulo? Olha, eu acho a seguinte, que todos nós temos dentro da gente algo de médico e monstro. É, tipo assim, nós temos o nosso lado perverso dentro de nós. O grande problema é que nós temos no país uma força política que tem nome, que é o fascismo, liderado pelo Jair Messias Bolsonaro, e nós temos que entender que, na minha opinião, o fascismo nada mais é do que a instrumentalização do ódio. Então, o fascismo, ele se nutre do ódio. Então, por exemplo, na Alemanha nazista, era o ódio contra o judeu. Em 2015, 2016, era o ódio contra o PT, contra a esquerda. Por exemplo, nós tivemos aqui, na próxima palmiça, o caso da moça entrar no supermercado, deixar o cachorrinho preso fora, e dali a pouco ela ouve o cachorrinho gritando, que estavam coxinha, grandalhão, tentando estrangular o cachorro. E tentando estrangular, por quê? Porque o cachorro estava com uma roupinha vermelha. Ou, em Porto Alegre, uma médica se recusar, médica pediátrica, se recusar atender uma menininha de dois anos de idade, porque ela sabia que a mãe era petista. Então, se estimulou no Brasil um ódio ao PT, que é muito parecido com o antissemitismo na Alemanha nazista. E todo o discurso do Bolsonaro, antes do poder, e mesmo depois do poder, é sempre um estímulo ao ódio. Então, o Bolsonaro consegue extrair das pessoas aquilo que elas têm de pior. É a politização do ódio. Isso daí não vai acabar bem. Nós temos exemplos históricos. Acabei de citar, nazismo na Alemanha. Então, nós temos uma força política que nós, da nossa idade, pouco conhecíamos. Por exemplo, a direita do Collor, que era um cara nefasto, mas ele não defendia posturas racistas, misóginas, homofóbicas, pelo menos publicamente. Já as lideranças bolsonaristas o fazem. Então, isso é muito, muito, muito perigoso. E um detalhe, na última eleição, políticos como Geraldo Alckmin, eles faziam o discurso do ódio contra o PT. Só que, ao invés de eles subirem nas pesquisas, quem subia era o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro representa o pacífico. O Bolsonaro representa a institucionalização do ódio. Então, infelizmente, eu espero estar errado, mas eu acho que nós, brasileiros, devemos ainda sofrer muito, até aprendermos a rejeitar esse tipo de postura política. Isso é o fascismo. O fascismo é o discurso do ódio. É o tempo todo disseminando o ódio. Isso não vai acabar bem, aliás, não está acabando bem. É que às vezes eu começo a falar... A professora é moda. Agora, por que as pessoas, o gato, principalmente o gato deles, são cegos a tanta coisa errada, a tanto malcaratismo, eles são cegos a isso. Está tudo bem roubar, está tudo bem enganar, está tudo bem mentir, está tudo bem ser filha da puta, cara. Eu tenho uma teoria, que é a minha teoria, que o que acendeu esse povo foi o filme Tropa de Elite, o primeiro filme. Deu a ignição ao sentimento fascista de apoiar a tortura, de apoiar a porrada, de apoiar a repressão horrível. O que você acha de tudo isso, cara? Olha, eu só tenho dúvida se o filme Tropa de Elite tenha tido tanta influência nas massas. Eu acho que é um conjunto de fatores. Vamos lá. Em primeiro lugar, a ditadura militar, ela durou 21 anos. E durou tanto tempo. Para durar tanto tempo, significava que tinha que ter pelo menos apoio, mesmo que passivo, de uma parcela significativa da população. Eu imagino que boa parte da população aceita a tortura, o assassinato, como algo aceitável, o estupro. Nós temos um caso recente absurdo. Bolsonaro é um político que, diante das câmeras, falou que não iria estuprar a deputada Maria do Rosário, porque ela era muito feia, quer dizer, ela não merecia ser estuprada por ser muito feita. Agora, uma moça em Santa Catarina foi vítima de estupro e um cara playboy lá, usou sexualmente dela, ele foi inocentado, porque o juiz entendeu que foi estupro não culposo. Ele estuprou, mas não... Não culposo. Ele estuprou, mas não tinha intenção de estuprar. Como assim? E a vítima foi humilhada pelo advogado do acusado e tal. Ficaram mostrando fotos para mostrar que ela era bonita, portanto que ela merecia ser estuprada, ao contrário da Maria do Rosário. Então, nós estamos vivendo... O que significa isso? Que para uma parcela da população, as atrocidades que o Bolsonaro fala são aceitas. E isso é grave. Por isso que eu falo, o grande problema, na minha opinião, não é o Bolsonaro. O grande problema são as pessoas que o apoiam, que são piores, na minha opinião, são piores do que ele. O Bolsonaro só está apenas expressando aquilo que as pessoas acham aceitável. O Bolsonaro fez apologia a um torturador, que é crime inapensável, e também estuprador, que é o brilhante Usta. que torturava, estuprava, presas políticas. E ficou por isso mesmo. O cara não saiu algemado da sessão da Câmara, como deveria ser. Ou seja, aqui no Brasil, um cara que faz apologia de um crime contra a humanidade, não só não é político, como é eleito presidente da República. Então, olha onde nós estamos chegando. Então, nós temos um presidente, o vice, o Mourão, recentemente, fez também elogios ao presidente Usta. Então, nós temos um regime em que os principais dirigentes defendem publicamente a tortura e também a eliminação física dos opositores. O exemplo, quando o Bolsonaro, lá no Acre, falou que tinha que fuzilar a petralhada, ou que tinha que mandar a esquerda, lá para a ponta da praia, não sei o quê. Ou seja, são pessoas que defendem publicamente a apologia ao crime. Então, nós estamos numa situação muito difícil. E o que é pior? Agora, hoje, aqueles que se colocam contra o fascismo, aqueles que colocam contra o racismo, aqueles que defendem a democracia, que defendem os direitos fundamentais do ser humano, os direitos humanos, são incluídos em listas de antifascistas para serem perseguidos. E listas que foram entregues para o Departamento do Estado dos Estados Unidos, para possibilitar a perseguição, inclusive, fora do país. Então, hoje, quem defende os direitos universais do ser humano, corre risco do livro. Ele é criminalizado. Então, é uma coisa, assim, preocupante. O grande problema é que isso daí está se naturalizando. Cada dia o atual governo comete um absurdo, fala uma atrocidade, e vai se normalizando esse discurso, vai se tornando normal. Se tornou normal, por exemplo, se você é antirracista, ou é a favor dos direitos humanos, você pode ser perseguido, você é criminalizado. É um comunista. Eles generalizaram... Todo mundo é comunista, né? Contra eles é comunista. E tudo isso é abençoado pelos pentecostais, pelo neopentec, pelos evangélicos, os caras também aceitam tudo isso que você falou, principalmente eles, cara. Não, é terrível, não é? É terrível, não é? O grande problema é que esse pessoal neopentecostal se comporta não como religião, mas como partido político. Porque você tem as lideranças neopentecostais que fazem dos fiéis das suas religiões corral eleitoral. Eu tenho certeza que a eleição do Bolsonaro foi, em grande medida, em função desse controle eleitoral dessa massa evangélica. E isso daí é um perigo. Porque tem o crescimento do fundamentalismo religioso. Pessoas absolutamente malucas que chegaram para a porta de um hospital para ameaçar uma menina de 13 anos que foi vítima de estupro, que estava grávida e com risco de vida. Então, essas pessoas, ao invés de condenarem o estuprador, eles condenaram a vítima. Então, isso sem falar, flor de lis, que eu acho que desmascara o que são essas seitas evangélicas neofascistas. Então, realmente, nós estamos numa situação bastante difícil. E, importante, bem, a gente está se queixando aqui, e a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai estar desestimulando, senão todo mundo vai estar se atirando no prédio. Mas, existe formas de resistir. eu acho que a resistência ao crescimento do fascismo, ele tem que se consolidar. E, na minha opinião, a grande questão, nós precisamos construir uma trincheira que envolva a questão da criação de uma frente baseada num programa mínimo. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer como programa mínimo? aqui, ninguém é, necessariamente, tem que ser um radical, revolucionário, qualquer coisa parecida. Nós temos que centrar a defesa naquilo que seriam os princípios básicos lá do iluminismo do século XVIII. A defesa dos direitos humanos, ser contra a tortura, ser contra a tirania, ser contra os regimes de força, defender os valores democráticos, ou seja, defender os valores fundamentais da civilização para fazer frente à barbárie fascista. Porque fascismo é a barbárie. e nós, trabalhadores, digamos assim, temos que ser solidários. E ser solidário é estar atuando em diversas frentes na defesa do ser humano, na defesa desses princípios básicos da humanidade. Então, eu acho que nós estamos numa situação que lembra muito a época da Guerra Civil Espanhola. Politicamente, a sociedade vai cada vez mais se dividir em dois campos. A barbárie fascista e, do outro lado, todos aqueles que resistem. Então, eu acho que estamos na luta. É isso que importa. Somos solidários. É isso que importa. Eu acho que é isso que a gente tem que estar lutando. nesse momento. Mas, historicamente, todos os perversos que lidam de barbárie se fuderam. Morreram, foram derrotados, ficaram de cabeça para baixo, fuzilados, caramba. Você acha que vai acontecer isso com esse pessoal, com esse pessoal fascista que está aqui no Brasil? Quando vai cair a ficha da galera, Mau? Quando, o que precisa acontecer para o pessoal acordar e ver que tem um bando de pilantra? Porque eles sempre colocam a culpa do Lula, do PT. Ah, e o PT, e o PT, e o PT. O cara não tem mais prefeito petista, não tem mais, saca, governador petista, não tem mais, saca, faz tantos que os caras não estão aí, os caras ficam colocando a culpa no PT, velho, né? Qual que é a desculpa, cara? Quando vai cair a ficha desse pessoal, cara? Precisa de cultura. Olha, eu acho o seguinte, que tudo é uma questão de acúmulo de forças. E existe cada coisa ao seu tempo. Infelizmente, eu acho que essa onda fascista ainda tem um fôlego. E a gente percebe isso em grande medida pelo comportamento de muitas pessoas nas redes sociais. Então, quem tem página em rede social, você percebe que tem os desmiolados que vão lá falar besteira, tal. Muitos desses desmiolados são pessoas ligadas ao gabinete do ódio. que funciona lá no Palácio do Planalto e é chefiado principalmente por um vereador do Rio de Janeiro, que, ao invés de estar no Rio de Janeiro, ele fica em Brasília, que é o Carluxo, que é um dos chefes do gabinete do ódio. Então, muitas vezes, o cara que vem falar besteira na sua rede social, muitas vezes, é um funcionário no gabinete do ódio, que tem uma sala no Palácio do Planalto. Então, nós estamos... Então, eu acho que essa onda fascista, ela tem fôlego, depende muito do que vai acontecer nesses dias em relação à eleição nos Estados Unidos. Dependendo do resultado, o fôlego fascista, ele vai se tornar mais forte, mas não há mal que dure para sempre. Nós temos como exemplo o que aconteceu na Bolívia. Na Bolívia, ano passado, foi dado um golpe, um golpe que foi liderado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, que, de uma maneira criminosa, afirmou que houve fraude nas eleições do Evo Morales, o que deu legitimidade a um golpe. Esse golpe foi desmontado agora com eleições que recolocaram no poder o movimento autissocialismo, que é o partido do Evo Morales, e a presidenta evangélica que tinha tomado o poder ilegitimamente e já está pedindo nos Estados Unidos 309 vistos para o pessoal golpista fugir para os Estados Unidos. Então, lá na Bolívia... 309. Não vou conseguir. O pessoal está preocupado em conseguir fugir porque eles podem acabar sendo presos. Então, nós estamos... Na Bolívia, os nossos irmãos bolivianos, eles conseguiram desarticular o golpe. No Brasil, a coisa está mais difícil. Na Bolívia, não tem rede globo, não sei o que, o que facilita. No Brasil, a coisa está mais difícil, mas a gente vai chegar lá. é lógico que todos nós gostaríamos que acontecesse no Brasil, o que aconteceu na Itália, em que o Mussolini foi fuzilado, ele, avante, todos que estavam com ele, pendurado de ponta cabeça num poço de gasolina. Esperamos... Um milhão, um milhão. Mas, esse pessoal tem que ser apeado do poder. E a única força política que pode apear os fascistas do poder é o povo unido, o povo organizado. é a esquerda conseguir se unir, conseguir se unificar para fazer frente, nem que seja apenas para fazer frente a esse inimigo em comum. Isso já é muito. Fazer frente a um inimigo em comum é muito, porque o inimigo que nós temos é terrível. Por exemplo, nós estamos vivendo uma coisa assim que é absolutamente insana. Estamos numa crise sanitária, numa pandemia, terrível. A última situação como nós estamos vivendo foi a gripe espanhola entre 1918 e 1920. E nós temos um governo que retirou verbas da educação, das universidades. Reduziu as bolsas de pesquisa sintíticas. É um governo que é contra a ciência, é contra a vacina, que fica disseminando fake news sobre a vacina, etc. Então, num momento tão delicado como nós estamos vivendo, eu acho que é simplesmente genocida. Essa é a palavra. A política do atual governo. por exemplo, as pessoas normalmente são muito afeitas aceitarem determinadas vamos chamar assim fake news. eu gosto disso. Mas isso desde antigamente, as teorias da conspiração, de repente o presidente começa a falar mal da vacina, falando que ele não tomaria vacina, não sei o que, quer dizer, ele estimulando a ignorância. Então, o atual presidente, ele está atuando contra a saúde pública, ele está fazendo tudo aquilo que alguém na oposição dele não poderia fazer. Eu acho que nem o Trump, que é um outro imbecil, é capaz de falar tanta bobagem que nem o nosso Trump. Eu já ouvi uns papos já que a vacina transforma a pessoa em gay, tem microchips que os chineses vão espionar a gente, transformar a gente em zumbi. Cara, cada coisa, se a pessoa acreditou numa madeira de piroca, eles acreditam em qualquer papo que inventasse a vacina. Com certeza, cara. Agora, isso tudo é um projeto, eu acho, esse projeto de sucatear o ensino para deixar o povo cada vez mais burro e ignorante para ser manipulado, cara. A gente sempre soube disso, cara. Eu acho assim, que o Brasil é um país que tem uma particularidade que é terrível. O Brasil foi moldado por três séculos, mais de três séculos, de escravidão. E um detalhe, o senhor de escravos nunca teve o menor interesse em educar seus escravos. Muito pelo contrário, escravo educado era uma ameaça. E no caso da América Latina, nós temos um caso fantástico que ilustra muito bem isso, que é o caso de Saint-Domingue, que é uma ex-colônia francesa que se tornou o Haiti. Então, em Saint-Domingue, em 1789, Saint-Domingue era uma colônia francesa e ocorre a Revolução na França. Revolução cujos ideais eram Diverté, Galité, Fraternité, e uma colônia que 90% da população era escrava. De repente, as ideias da Revolução Francesa chegam até Saint-Domingue. E, em Saint-Domingue, havia um escravo chamado Toussaint Louvertier, que era um escravo que era alfabetizado, mas mais do que alfabetizado. Era um escravo que havia lido alguns dos clássicos do iluminismo. E Toussaint, dentro de um processo de revolta, ele acaba liderando uma revolta de escravos no Haiti, que, mais tarde, vai redundar na independência do Haiti. Então, eu acho que uma outra coisa... Então, eu acho que o exemplo do Toussaint Louvertier demonstra o temor da elite escravista no Brasil. Que é impedir com que os escravos tivessem acesso ao conhecimento formal, à educação, e essa política permanece até hoje. Nós temos uma elite formada dentro dessa estrutura. Por esse motivo, esse ódio irracional, por exemplo, ao Roberto Freire, ao Paulo Freire, pessoas que nunca leram nada, nunca leram, sei lá, pedagogia do oprimido, mas fazem críticas, sem conhecer. É por esse motivo que aquela elite coxinha, toda branquinha, que esteve na Paulista para derrubar a Dilma, fazia tantas críticas à política de Pocos, porque a universidade é pensada por essa elite para formar os filhos da elite e não para que o filhinho branquinho da elite tenha que se sentar ao lado de um pobre mestiço que veio da favela. então, digamos assim, o passado escravista está muito presente. A senhora, dona de casa, Dom Doca, com a camisa da CBF, ela foi para a rua muito provavelmente indignada com a concessão de direitos trabalhistas para empregadas domésticas, porque, para esse tribunal, ter uma empregada doméstica é um privilégio típico da casa grande, onde já se viu escravo ter direito político. Quer dizer, até hoje, você tem empregadas domésticas que são geralmente moças novas que vêm para uma cidade grande e vivem no quartinho e não têm direito trabalhista, não têm folga, quer dizer, não são tratadas como trabalhadores, mas como um agregado, como uma ia-iá da casa grande, como uma escrava da casa grande. Então, esse passado escravista que nós temos no Brasil, ele é muito forte, muito presente e isso daí ficou muito evidente a partir de, principalmente de 2015. Eu até lembro que antes de 2015 eu nunca fui tão favorável assim a questão da política de corpos. Porque, para mim, o racismo no Brasil era algo que não era tão importante, o racismo era algo marginal. Por quê? As pessoas que eu convivo não são racistas. Então, quem não sente na pele o racismo, não tem contato com pessoas racistas, pensa que pode vir a pensar que o racismo no Brasil é algo que não é tão terrível quanto é. Agora, a partir de 2015, a partir do meu contato com rede social, eu comecei a perceber, chocar-se, o quanto o Brasil é racista. Então, eu acho que nós estamos realmente descobrindo o Brasil. Descobrindo o Brasil não só naquilo de bom, mas também naquilo que o Brasil tem de mais defasto. está muito vinculado a esse passado escravista, essa mentalidade escravista da elite brasileira. Um discurso que eu acho que é paradigmático é o discurso que o Bolsonaro fez no Rio de Janeiro na Hebraica, em que ele afirmou que os quilombolas ele tinha visto quilombolas que pesavam mais de sete arrobras, que se dependesse deles, que os quilombolas não serviam nem para procriar. Parecia um homem senhor de escravo no século XIX, falando. Em primeiro lugar, falando que eram afrodescendentes que não serviam nem para procriar. Dois, falando que deviam ser pesados em arroba. Arroba, que é 15 quilos, é unidade que se usa para pesar animais, mortos, carna. Então, o Bolsonaro comparou os afrodescendentes que vivem nos quilombos com animais que não serviam nem sequer para procriar. E o que é pior, o cara falou nisso dentro da hebraica e não foi preso. Quer dizer, o cara fez o discurso racista típico de um senhor de escravo do século XIX e as pessoas acabaram aceitando. Chegou a ser processada. O senhor riu? Ele falou da indenização de churuca. As pessoas riram, cara. Riram da piada. É terrível. Quer dizer, mas, a classe média, nossa, a terrível classe média, pensa que é elite. Os caras têm um apartamento alugado, compram o carro para a prestação, vão viajar uma vez por ano para a prestação para o Nordeste e acham que é elite. E tem esse sentimento racista sendo uma maioria de uma maioria bestística. Saca, meu? Eu acho que as redes sociais têm grande culpa também nessa união de pensamentos obtusos. Saca, meu? Porque antigamente a pessoa pensava nisso aí, sei lá, o tiozão do churrasco lá, fazia piada racista lá para os filhos no bar, de repente o cara começou a perceber que na rede social tinha centenas e milhares de pessoas que pensavam igual a ele. A rede social que podia ser uma ferramenta legal para caramba se tornou um grande ajuntador de filha da puta. Não é isso, cara? Sim, mas concordo com você. O problema é o seguinte, que muitas pessoas tinham esse sentimento, tinham essas ideias distorcidas, eram pessoas que reproduziam aquilo que tem de mais nefasto na sociedade, mas elas estavam isoladas. Elas não tinham, quando elas se expressavam publicamente, na hora alguém chegava e dava o corte. Tipo, não, você não pode falar isso porque isso é racismo, etc. Agora, com a internet, com as redes sociais, você tem uma certa impessoalidade do teclado. As pessoas se sentem mais à vontade para se expressar e expressar coisas que não falariam publicamente ou pessoalmente. Então, o teclado, a pessoa se sente mais à vontade e se expõe. E, ao se expor, encontram pessoas que têm a mesma afinidade. Então, as redes sociais não são isentas nisso. Porque tem, eu não entendo muito bem, mas tem aquela coisa dos algoritmos, não sei o quê. Por exemplo, eu comprei uma impressora numa loja. Não foi nem pela internet, loja física. Chego em casa, já chega a propaganda do cartucho de tinta para a impressora do modelo que eu comprei. Quer dizer, de alguma forma, a sessão da internet teve acesso a uma compra que eu fiz lá numa loja física. E já estava fazendo propaganda do cartucho do modelo de impressora que comprei. Então, as redes sociais têm alguma coisa que coloca as pessoas que pensam de maneira próxima juntos. formam aquelas bolhas e um começa a estimular o ouvido. Então, por exemplo, um bozo nazista entra em páginas do bozo e começa a escrever bobagem nas páginas do bozo. Outros bozo nazistas que pensam de maneira diferente e estiveram na mesma página e lêem que o outro escreveu e o cara escreve também e um fica reforçando a retardadice do outro. Então, vai criando-se bolhas. E, agora, a questão é a seguinte, isso daí não é natural. Isso daí é um mecanismo tecnológico que essas redes sociais criaram de aproximar pessoas que têm pensamento semelhante. E isso daí vem a estimular essa maluquice que nós estamos vivendo. E o WhatsApp é pior ainda. Porque o WhatsApp não tem muito como você saber qual a origem de quem foi o primeiro a disparar. Então, as fake news, por exemplo, foram, estão sendo até hoje, uma grande arma na mão dos catalões da extrema direita. Então, por exemplo, a última eleição no Brasil em 2018 foi decidida há poucos dias antes da eleição por um esquema profissional de disparo do WhatsApp e partindo dos Estados Unidos. Então, você tem o Steve Bannon, esse pessoal que é perigosíssimo. que então, as redes sociais se transformaram e o Steve Bannon é um dos principais formuladores dessa extrema direita que está avançando no mundo, no Brasil, na União e outros países. Então, as redes sociais, elas hoje estão sendo um grande perigo. E veja bem, as redes sociais estão sediadas do Facebook, Google, todas sediadas nos Estados Unidos. Por isso essa briga grande contra o 5G da China. Porque as redes têm perdeu o controle dessas redes sociais. Então, eu acho que ainda nós vamos ter, digamos assim, vamos descobrir muito do que está acontecendo agora. Isso daí vai ser uma tarefa para os historiadores do futuro. Então, acho que daqui a 30 anos a gente vai começar a compreender o que está acontecendo no momento atual. E qual o papel das redes sociais no controle político e no lançamento dessa corrente de extrema direita que avança pelo mundo. E o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é uma coisa assim, inimaginável. nesse exato momento está tendo eleição lá, eu não sei o que está acontecendo, não sei se o Trump está perdendo, se o outro está ganhando. E se caso o Trump perder, pode pegar e avalar as estruturas do nosso Trump idiota daqui. Sim. Porque vai perder uma base grande. O que eu acho, a gente tem que aguardar, lógico, não só o resultado, mas o desdobramento do resultado, mas uma coisa nós podemos ter certeza. Um, está caindo o mito da democracia na América. Isso até lembra um clássico do início do século XIX, que é o do Alexis Tocqueville, da democracia na América, com dois volumes, bem interessante. Então, o mito da democracia nos Estados Unidos está indo por água abaixo. Já em eleições anteriores, o candidato mais votado não foi o candidato eleito. É um sistema eleitoral criado no século XVIII, que no século XVIII era progressista, mas hoje é algo extremamente ultrapassado. E um interessante, os Estados Unidos vivem questionando as eleições em outros países, como na Bolívia, em que o secretário da OEA chancelou o golpe na Bolívia, na prática, deu a justificativa política para o golpe na Bolívia. Na Venezuela, os Estados Unidos chegou a apoiar um autoproclamado presidente, porque era uma coisa ridícula, e o Bozo avessalhado apoia esse cara também. Então, achar que a primeira coisa é que nos Estados Unidos o mito da democracia na América está pulindo água baixa. Agora, o resultado é o seguinte, pode ser que o Biden vença as eleições, o que, na minha opinião, seria algo interessante. Apesar do Biden ser também de direita, apesar dos democratas serem agressivos com o resto do mundo, da mesma forma que os republicanos, republicanos e democratas, na verdade, são duas alas de um mesmo partido. Se existe uma ditadura de partido único, essa é o Estados Unidos. Qual a grande diferença ideológica entre republicanos e democratas? Nenhuma. O golpe contra Dilma aconteceu quando Obama era presidente e era do Partido Democrático. Então, não devemos ter ilusões em relação ao Biden. Ele é de direito. Mas, seria, para nós, para a política doméstica no Brasil, seria interessante porque desmoralizaria o Bozo. Porque o Bozo tem uma relação carnal com o Trump. Tem um fetiche não correspondido. Carnal não correspondido. O Bozo deve chorar toda noite olhando para a foto do Trump. Amor platônico. Você acha que é possível caso o Trump perca, ele se recuse a sair do mandato e as milícias lá dos nazis, americanos, começarem a sair na rua, tendo tiro para todo mundo que é lado? Eu acho que é possível isso? Eu acho que é possível. E esse seria o pior cenário. Seria um cenário de golpe nos Estados Unidos, o que deixaria toda extrema direita no mundo inteiro assanhada para fazer o mesmo. Inclusive o nosso ditador, o ditador Bozo. Copia. Então, o Trump está conseguindo desmoralizar a democracia, a democracia americana, mas quando ele desmoraliza a democracia americana, ele também desmoraliza a democracia como um todo. E se se configurar um golpe, como ele ameaçou, ele ameaçou que não ia aceitar um resultado negativo, então nós realmente põemos o risco de um golpe nos Estados Unidos o que estimularia golpes em outras partes do mundo. Aliás, o Bozo, em 18, ele já fez isso. Ele afirmou que se ele não ganhasse, era por culpa das urnas eletrônicas, por culpa da fraude, lembra disso? Sim. E depois, em 19, ele chegou a afirmar que era para ele ter ganhado no primeiro turno, só não ganhou porque teve fraude. Então, esse discurso que o Trump está fazendo é um discurso que o Bozo já fazia. Exatamente igual. Eu queria dizer que o Trump está imitando o Bozo, que seria dar muita importância para o Bozo. O Trump nem lembra. O Bozo imita o Trump, cara, e dá para prever o que vai acontecer aqui, vendo o que o Trump faz, né, cara? Ele faz igual, igual não, mas parecido. É foda, cara. O Mal, aqui, eu vou ver uma parada aqui, o Heavy Metal 9404 depositou R$ 5,00 para a gente e falou, o povo brasileiro ainda não está pronto para ser livre? Olha, eu lembro quando eu era pequeno, tinha um colega, assim, perto de casa, era bem pequeno, tinha uns seis, sete anos, seis anos, e ele tinha passarinho, o pai dele tinha passarinho na gaiola, e eu ficava olhando assim, doido, de vontade de soltar o picho, sempre vai com dó, né, o coitado preso na gaiola, daí eu falava, não, não pode soltar, porque senão ele morre. Ele morre, né. Então, é o seguinte, muitas vezes, quando o escravo passa muito tempo preso e não conhece a liberdade, ele passa a temer a liberdade, muitas vezes, porque todos aqueles temem o desconhecido, só por isso. Então, muitos brasileiros temem a liberdade, né, porque não são livres, né, são pessoas que, de alguma forma, são, estão dentro das suas prisões, né, e, muitas vezes, as prisões não são prisões físicas, são prisões ideológicas, são prisões políticas, né, aquele camarada que é fiel a uma igreja, que faz tudo aquilo que o pastor fala, tudo o que ele ordena, dá todo o dinheiro que ele possui para a seita, que ele faz parte, e tal, é uma pessoa livre? Não. eu acho que é pior do que um escravo, porque muitas vezes o escravo, ele é escravo pela coerção física, essas pessoas são escravas pela coerção ideológica, o que é muito mais perverso, né, então eu diria que qual é o nosso papel, né, o papel de nós que ou somos de esquerda, ou humanistas, comunistas, ou o que você quiser chamar, né, hoje em dia ser chamado de comunista se tornou um grande elogio, né, já que se você defende qualquer coisa, seja o contrário ao moço, você é comunista, então ser comunista é uma coisa maravilhosa, mas assim, nós que somos humanistas, o que nós devemos fazer, né, é ajudar o povo a se libertar, né, quem vai se libertar é o próprio povo, não vai ser nenhum líder iniciante, é o próprio povo que tem que adquirir essa consciência, e nós, né, o que nós fazemos, a gente que toca em banda de punk rock, a gente não falou nada de banda de punk rock, né, então, mas nós que somos propagandistas, né, o que nós fazemos, o que nós fazemos, agitação e propaganda, né, nós estamos aí usando a música para dar ritmo às ideias, para levar as nossas ideias para que as pessoas, para ajudar as pessoas a se conscientizar, nós não vamos conscientizar as pessoas, mas podemos ajudar que elas se libertem, né, eu acho que nós temos, por mais modesto que seja, nós temos um papel a cumprir, né, que é ajudar as pessoas... Eu acho importantíssimo, cara, o meu, o seu, né, o letras, nós somos formadores de opinião, mal, né, as pessoas nos escutam, pelo menos nossos fãs nos escutam, cara, né, e abrimos a cabeça das outras pessoas também, cara. E, assim, nós temos consciência que nós não estamos 100% certos o tempo todo, de repente nós erramos, corrigimos, temos opiniões contraditórias, isso faz parte do ser humano, mas nós estamos aqui dando a cara a tapa, dando o nosso recado e procurando contribuir, isso é importante. É que você falou que a gente nem tocou o assunto de banda, de garotos polos, ratos e porão, porra nenhuma, a gente só falou do momento terrível que vivemos, cara. O Fernando Otoboni depositou 5 reais e falou assim, vocês merecem muito mais que 5, mas o que ele consegue agora, valeu, Fernando, muito obrigado aí pela sua generosidade, cara, falou, o cara depositou aí um dinheiro que vai virar marmita isso aí, né, cara? Isso é importante, cara. É importante. Romal, vamos falar um pouco de garotos polos, cara, você conseguiu o nome de volta, né, ele está fazendo vários shows por aí, pelo menos estava antes da quarentena, da Covid, né, cara? Foi difícil recuperar o nome, cara? Então, assim, na verdade, o processo em relação ao nome continua em andamento, uma coisa, assim, supercomplicada, me lascaram três processos, um criminal, dois cíveis, o criminal já venci, um dos cíveis já venci, e ainda falta um último processo. Então, a disputa pelo nome, de algum ponto de vista jurídico, ele já, ele ainda continua. Mas, aconteceu uma coisa interessante, dois antigos integrantes da banda tentaram se apropriar do nome, e, em 2014, eles encerraram as atividades, né, em dezembro de 2014. Daí, eu esperei um pouquinho, né, em 2017, eles anunciaram oficialmente o fim na rede social do projeto dele, né. Daí, eu falei, agora é o momento de eu retomar a minha verdadeira identidade secreta, porque o satélite do normal era a identidade pública dos garotos poderes que foram disfarçados. Obviamente que os serviços de inteligência do ocidente capitalista ficaram apavorados quando descobriram que o mal dos garotos podres e o mal do satânico doutor maus espíritos secretos eram a mesma pessoa, ou seja, eu mesmo. então, meados de 2017, nós retomamos como garotos podres. Então, satânico doutor o mal e os velhos podres é a mesma banda, o mesmo repertório, só mudam o nome. Em relação à briga com o nome, tem coisas assim curiosas. Por exemplo, em 2013, o ex-baterista da banda, que é o Leandro Ciorra Ferreira, Leandro Ciorra Ferreira, ele, em 2013, entrou com o pedido de registro de nome garotos podres. João, você que conhece a banda desde a década de 80, sabe que o Leandro, ele entrou na banda apenas em 1997. O Leandro era do Blasfêmer. Ele era do Blasfêmer, cara, ele era metaleiro, metaleiro do Blasfêmer. Ele entrou na banda há 15 anos e durante o período que ele esteve na banda, ele nunca compôs nenhuma letra, nenhuma música, coisa que não era nada de absurdo, porque o cara é baterista, o cara segura bem a bateria, está tudo certo. Mas ele pouco contribuiu para a criação musical da banda. apesar disso, isso não o impediu de ele tentar registrar o nome de Tiago Esposres como sua propriedade. Então, é uma coisa que eu nunca poderia imaginar que viesse a acontecer. Então, a coisa está rolando na justiça, mas vai fazer o que? Mas é uma coisa muito desagradável, porque quando começa a mexer com essa questão judicial, você é de uma banda, as pessoas têm uma relação de amizade. Muitas vezes, os membros de uma banda brigam, alguém sai da banda, isso acontece com toda a banda. Depois, com o tempo, o tempo passa, as rugas, as rusgas, se tornam menos graves, e reformanizadas, etc. Isso acontece com todas as ruas. Só que, meu, os caras criaram uma situação que envolve processo judicial, e um dia esses processos vão se tornar públicos, que as pessoas vão poder ver a quantidade de mentiras que o pessoal tenta para argumentar para ganhar o processo, etc. Ou seja, e você gasta dinheiro para advogados, ou seja, é uma situação que inviabiliza qualquer possibilidade de voltar a ter amizade, voltar a ter relação, uma coisa muito triste. Mas, deixando esse lado... Mas você nem quer voltar a falar com os caras, vai mal. Você quer voltar a falar com os caras? Quer voltar a falar com os caras? De jeito nenhum. Mesmo porque em 2016 ele saiu pelo candidato a vereador pelo PEM, que hoje é o Patriotas, que é o partido que quase lançou a presidência, acabou lançando o Cabo do Acciolo, hoje é o partido que está lançando o Mamãe Eu Falei no São Paulo. Então, em 2006 o Michel Stamatopoul saiu o candidato pelo PEM, você entende? o partido de extrema-direita. Então, é uma coisa assim... Meu... E você pega as páginas nas redes sociais do Michel Stamatopoulos, meu, é página de propaganda do governo Bolsonaro. Metendo o pau na China, na vacina chinesa. Meio coisa horrível. Mas, assim, são coisas que acontecem. Mas é importante que a gente continue nativa. Eu acho que quem dá a propriedade ao nome da banda é o público. Quem o público reconhece como representante dessa banda chamada Garotos Podores. Garotos Podores, é esse que eu tenho. Independente... Você fala em Garotos Podores, você lembra... É assim, Garotos Podores, mal. Isso na minha cabeça, na minha visão. Não porque eu conheço vocês, Emiliano, mas é porque... Acho que é na cabeça de qualquer um, mal. Falando em Garotos Podores, não vai pensar no baixista, cara. Não vai pensar no mal. Entendeu? É foda isso aí, cara. Mas, assim, vocês fizeram um disco com o Satrênico do Dr. Mal, aquele que eu participei, que eu cantei aquela música lá do... Qual música que eu cantei mesmo? Dos... Dos Comungados. Não é? É... Maravilhoso. É muito legal, cara. Eu estou devendo uma participação ao vivo, que vocês me convidaram várias vezes no Putinho, cara. Próxima vez que a gente voltar a tocar, eu quero participar do show. E tem disco novo do Garotos Podores? Essa formação é nova ou é os mesmos caras do Satrênico do Dr. Mal? Não é, né? Não, já é uma formação nova. Então, que é mais ou menos de 2017. A gente estabilizou a formação a partir de 2017. Então, por enquanto, nós não estamos muito pensando em lançar um álbum inteiro. Eu acho que gravar um álbum hoje é uma coisa, é uma tarefa muito grande, cansativa e pouco produtiva. Por exemplo, você pega, compõe das músicas, grava das músicas, aquele tempão de estúdio que você está e tal, e de repente... Então, eu acho que com essa questão das plataformas digitais, eu acho que houve uma mudança, na minha opinião, na forma de você divulgar seu trabalho. Então, nós estamos muito mais afim, hoje, de lançar singles. singles, porque você vai, grava uma ou duas músicas, lança, tem a repercussão que tiver, dá um jeito de fazer um clip, mesmo que seja simples, mas só para ter no YouTube e tal. Daqui a pouco, você grava mais uma ou duas músicas e vai fazendo... Eu acho que é mais produtivo. Ao invés de você gravar... Mas é assim que funciona hoje mesmo, cara. É assim que funciona hoje mesmo. Dez músicas para virar uma ou duas, é mais legal você estar gravando dez singles e trabalhar esses dez singles. Então, por exemplo, nós acabamos de lançar uma música, que é uma versão de uma música que vocês também gravaram. no Estorbuto. Legal pra caralho. Eles gravaram no Pejoado Acidente Internacional. Então, nós fizemos uma versão, fizemos um clipe e lançamos. Aliás, a gente tinha terminado de gravar, estava terminando de gravar quando veio a pandemia. Fechou o estúdio. Faltava só fazer uns acertos na mixagem. Daí a gente esperou. o estúdio voltou, a gente terminou a mixagem e lançamos a música agora em setembro. Uma música. E tem uma segunda música que a gente vai lançar assim que tiver o clipezinho em tronco. Então, eu acho que é mais, inclusive, mais legal. tipo assim, quando a gente fala em trabalho musical, quando a gente fala em trabalho musical, a gente tem que pensar que a gente tem que ter prazer em estar fazendo isso também. E, por exemplo, o último trabalho nós entramos no estúdio para gravar duas músicas. Então, a gente foi lá no Produção, gravamos as duas músicas que foi rápido, sei lá, em dois dias a gente gravou, depois fizemos a mixagem em dois, três dias, quer dizer, com pouco tempo a gente terminou o trabalho de estudo. Se fosse um LP, pelo amor de Deus, você leva meses para gravar dez músicas. É. É foda. O mal prazo, já estamos, já estamos, desculpa, já estamos já a uma hora e sete aqui de papo, que dá pra durar três horas. Só pra terminar, cara, como é que está a sua saúde, velho? Bem, tô velho, 57 anos, acima do peso. Você vai ver que um ano. Cardíaco, tem que tomar aquele monte de remédio, sabe remédio pra pressão, remédio de coração, isso aqui, que já entrei na faca, né? Abri, tal, fica aquela cicatriz de vida, tal, e me cuidando dentro dessa pandemia, né? Porque idoso, obeso, cardíaco, não precisa mais lá. Se eu pego essa porcaria de covid, não durou... eu sou idoso diabético e tem... Oi? Eu sou idoso diabético e tenho DPOC, cara, do pulmão, cara, que é grave também o negócio, cara. Tamo igual, tamo junto, mal. Meu, a gente tem que ficar trancado em casa, né? Assistindo... Assistindo desenho, cara, desenho animado, cara. Assistindo série, umas séries, cara, do documentário de política, assim, é foda, cara. É muito foda. Mal, eu queria agradecer sua presença, velho, muito legal o papo aí, professor é foda, né, cara? Precisando falar, preencher atenção total, podíamos ficar até amanhã cedo conversando sobre o Brasil e seus problemas, mas, pô, o pessoal não tem saco. A gente aguenta falar, os outros que não nos aguentam. É, e sem contar, as pessoas que acham que nós estamos fazendo uma pade absurdo, que nós estamos viajando, fudidos, nós somos um bando de louco. Pô, meu, loucos são eles, cara, estamos aqui na nossa razão e é nós, né? É isso aí. Isso aí. Então, agradecendo o convite e agradecendo mesmo porque é um prazer estar batendo papo aqui com você, tal. Esperamos, assim que terminar a pandemia, quero dar uma passada aí, central, o panelaço, né? Se puder ajudar em alguma coisa, né? que... Não tem culpa de tomar uma cerveja, você está tomando uma cervejinha, você toma, né? Sim, sim. Eu só não posso mais fumar. então, então, eu já... Tabaco já era, cara, o escredo, o maior veneno. Mas cerveja, para mim, é até bom, que evita aquelas coisas de entropideia, sabe? E tal. Mas, então, um grande abraço a você, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, digamos assim, e todos unidos na resistência, né? Todos para o nosso lado da trincheira, no lado da defesa dos princípios da humanidade contra a barbárie fascista. É isso aí, é nós, Mauro. Obrigado, é isso aí. Estamos juntos. É a vitória, cara. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Caralho, cara, Mauro é muito foda, cara, né? O cara fala, a gente prende atenção, assim, fica, ô, caralho, é muito foda. Já teve, já, quando ele veio aqui no panelaço a primeira vez, né? Foi foda. Então, tem aí, você nunca assistiu, assiste, né? O Mauro no panelaço, né? E foi muito legal. Tem alguém mais depositou alguma coisa aí, João? Para mostrar as pessoas? Não? Não? Sim ou não? Posso ir terminando? Só dando um toque aqui, né? Que, é, sexta-feira eu vou entrevistar para o panelaço, o Gregório e o Viviê. O Gregório do Greg News. O cara também é foda, tá? Outro cara que eu vou entrevistar aqui também, que vai contar uma mudança drástica aí na vida dele aí, né? E vai contar as coisas aí dele, tudo aí, que é o Nenê Altro, cara. Nenê Altro, né, cara? Para quem não sabe, o cara viveu trans, cara. Tá? Agora é a Nenê, não é? Então eu vou conversar com ele, né? Talvez essa quinta agora, chegou minha esposa, né? Talvez essa quinta agora, peraí, peraí, alô, peraí, ou na próxima semana. Essa quinta agora também, é, vamos esperar a Bibi, ela vai falar o que aconteceu, os trampos dela, ela sempre dá um toque no que está acontecendo, né? É só para... João, ninguém mais depositou porra nenhuma, foi um fracasso de depósitos hoje. Hein? Olá, amor. Estou dando um grande final aqui de... do... do Clube do Risco. Você quer falar alguma coisa? Então, o mal já foi, já foi embora, já. Tá, tá. Olha lá, o Movicran depositou 4 dólares e 99, cara. Legal pra caramba isso aí. Muito obrigado, mano. É nóis. Mais alguém? É fraco hoje, acho que o papo foi político demais, foi isso? Tá bom, então. Cara, como é que está as eleições americanas aí, hein, cara? Será que o... o Trump vai... se fuder? Hã? Será? Que coisa, hein, cara? Todos esperam que sim, mas eu não duvido nada, cara. Estados Unidos, eu não duvido nada, cara. O que mais tem lá é fascista, cara, e povo, né, Ku Klux Klan, e etc. Então, não duvido nada o cara ganhar e perpetuar aí por mais um tempo essa onda aí de perversidade que rola no mundo. Tá bom? É, que mais? Pô, eu vou entrevistar, sabe o Otávio Gá? Otávio Gá? O cara que tem aquele super oito, super oito na... Olá. Oi. A Vivi aí. Tudo bom? Rasta uma cadeira aí. O que que anda acontecendo aí nas suas correrias solidárias? A gente está terminando uma campanha, terminando, na verdade, não. Começando uma campanha de chinelos, da aplicadação, conseguimos um fornecedor que vendeu os chinelos por seis reais, o par. só que, assim, o nosso amigo, o Turco Louco, falou que ele tem um fornecedor que tem um preço muito mais em conta, só que a gente tem que comprar uma quantidade maior. Então, inicialmente, vamos pegar com isso de seis reais, porque conseguimos uma quantidade uma quantidade de tipo 500, 600 pares e vamos ver se conseguimos fazer umas parcerias para juntar mais dinheiro para poder fazer a compra maior, né? E estamos definindo também agora o mês de dezembro, né? A gente não comemora Natal, não comemora por nenhuma, né? Comemoramos. A gente faz um jantar para as crianças, jantar para as crianças, só que o Natal não existe, cara. Não existe. Data hipercapitalista que tira um monte de ansiedade, depressão, tristeza. Tristeza. Muita tristeza. Pessoa que tem casa, que tem cama, que tem dentura. E aí, então, a gente está já conversando com o pessoal do projeto Todos Somos Somos para fazer o Natal no Boqueirão, né? E a gente quer implementar isso também na SACNAC, que é uma comunidade que está, assim, meio que... Estamos no início, né? Na formação da liderança que dá. E na Matilha, né? Na Matilha é o que está mais em andamento. Se você quiser, na Matilha, eu vou. Sim. Na Matilha já está fechado, vai ser nosso almoço de dia 25, junto com o pessoal da Omeia Viga, na ONG, a Matilha Cultural e a Solidariedade Viga. Então, para isso, a gente vai reunir força de tudo quanto é lugar, né? comemorarmos agora o dia 1º, o Dia do Veganismo. Então, a gente vai pedir ajuda também para as empresas veganas, porque, por incrível que pareça, o Solidariedade Viga é um projeto totalmente vegano, com essa consciência do veganismo, desse amor ao próximo, sabe? E a gente teve pouquíssimo apoio das empresas veganas, ou das empresas que têm produtos veganos. Então, tipo, pega na fatia do mercado, mas não ajuda na porra a acontecer, sabe? E para a ceia do almoço de Natal na Matilha, a gente normalmente atende entre 600, mil e poucas pessoas no café da manhã ou domingo, né? Com um esforço que a gente faz com voluntários, que os voluntários do Solidariedade Viga, qualquer hora eu vou querer fazer o sujeito com eles, porque, além de terem uma história muito linda cada um, ter uma doação que é difícil de se ver hoje em dia, sabe? Um comprometimento que a gente trabalhando com restaurante, com loja, a gente não viu muitas vezes, né? Compromisso, assim, sabe? De passar chuva, passar sol, Minas, o cara está aí, corre, e isso é bem doável. E aí, nessa, a gente vai precisar e queríamos fazer alguma coisa bem especial, sabe? Tipo, montar uma mesa legal, vai ser no mesmo naipe, o almoço, na teta matiga, escolher o almoço e é isso, né? Basicamente. Legal, vamos dar um natalzinho para o pessoal que precisa, cara. É, é. É o que podemos alcançar, o que podemos fazer nesse momento, é o que nos resta fazer. nem é pela coisa se capitaliza da data, mas é pelo carinho e pelo cuidado, sabe? É mais do que tudo por isso, porque a gente está vendo, assim, né? Está sendo um laboratório e tudo isso, de que quanto mais cuidado e carinho, assim, essa coisa amorosa que no projeto demonstramos para eles, parece que eles mais vão se enxergando, eles mesmos vão crescendo, sabe? Ontem no Marquinhos que ele saiu da rua, está morando no Sasco, está trabalhando na prefeitura e tudo, mandou um vídeo do quarto que ele tem agora, né? E aí, ele filmou tudo, falando, pode postar, Vivi, pode postar, e você viu a foto que é bonitão que eu estou? Sabe? Tipo, ele mesmo começa a se enxergar, sabe? Isso é o mais legal que eu acho desse trânsito seu aí, amor, que, saca? As pessoas invisíveis começam a ficar visíveis, né? Primeiro para a gente, né? Que a gente começa a conhecer eles, começa a pegar amizade, começa a respeitar, né, meu? E um monte de coisa, cara, e, saca? E que é ajudar aqueles caras do buraco, velho, saca? Vários deles que já estão conseguindo já seriam resgatados, né? Recuperar, recuperar. E tem uma coisa que são bem duras, cada vez mais difíceis, e nos fazem procurar mais informação, estudar um pouco mais e entender a importância de cada coisa nesse sistema público, político, né? A gente tem no Capivari, que é um cara que distribui desde o comecinho da pandemia, marmitas, junto com você na matilha cultural todos os dias, no almoço e à tarde, às quatro, às seis da tarde. E eu, menino, você conheceu o Capivari? Lógico. Vai aí. Capivari. O cara que você, de primeira mão, você acha que ele não mora na rua, não tem essa impressão. Ele é super educado, ele tem essa história com o álcool, mas ele estuda. Cara, eu, uma pessoa assim, muito fora da curva, ele bem diferente do perfil, sei que tem perfil, o pessoal desse está sendo encalçado, sabe? E ele está cada vez mais próximo da gente, né? E a gente acolheu ele. Então, no meio das crianças, que a gente teve uma relação monstro, constante, ele veio a montar um kit com a gente, ele foi na comunidade com a gente, ganhou o moletão, enfim, todas essas coisas, ele foi mais um, não teve nenhuma diferença, era porque não tem diferença, não tem diferença nenhuma. E assim, a gente foi na sexta-feira, acho que foi, na Casa Florescer, fazer um jantar, e ele foi com a gente, ficou trabalhando o dia inteiro na loja, ele, mesmo que eu acabo pagando uma diária, ou alguma coisa do tipo, ele não queria aceitar, porque fala que ele é voluntário, né? Mesmo assim, eu dou dinheiro, a primeira vez que eu dei o dinheiro foi eu colo o cu na mão, porque eu pensei que ele ia tirar a cara de caixão. Quanto você deu para o filho? 10 pontos? Não, isso tem 50 reais. Pô, dá para encher a cara de 50 conto? Dá para comprar um papel de pó e aí não encher a cara de pinga, de corote, cara, de 50 conto? Não, não é mesmo. Não, e aí, no dia seguinte, ele não apareceu, ó, meu Deus, eu caguei no pau muito, caguei, caguei. Essa questão de dinheiro, das notas, para o carro, é muito foda, sabe? Eu sei disso, mas eu acho justo, né? Ele trabalhou, trabalhou, e quando eu falei de trabalhar, eu subiu dos caras o dia inteiro, eu corri, eu corri, eu não entendo meu tamanho, mas ok. E aí, ele não veio, e na verdade, o que tinha acontecido, apareceu no outro dia, e ele contou que ele tinha muita vontade de comer umas massas no restaurante, e aí ele foi e comia dois pratos, né? Porque deu para comer dois pratos, e com a noite que ele comeu, ele passou mal, ele teve um problema no estômago e tal, e passou mal. Pelo menos vale, né, cara? O cara assim, né? Se cagando. E assim, ele está mais longe do álcool, né? Porque ele está o tempo inteiro com a gente, tendia como, tipo, sexta, não, mas quinta passada, que não tinha muita coisa para fazer, mais do que a rotina normal, e aí ele ficou com a gente, só ficou e já estava legal, né? Mas quando foi nascer, a gente foi no jantar da casa florescer, o Celso teve o tempo, e também voluntário de solidariedade de vida, perguntou, ah, você vai onde? Ah, eu vou ficar em casa, eu vou na loja, todo mundo meio que se distribuindo, e, cara, ele ia voltar para a rua, né? Então, é bem duro isso, né? Porque, não tem um, não sei, se fosse um brother, qualquer, eu falaria, não, vem para casa, vem dormir em casa. Ele não topa essas coisas também, e ele não quer albergues, porque são humilhados, porque são maltratados, abrigos, né? Não, então, é cada vez mais duro, né? Essa história de criar, vínculos, e essa realidade perversa e cruel da situação de rua, Sim, eu falei com o Boulos, semana passada, né? E eu falei com o Albergues, ele falou que tem um projeto, né? De humanizar os albergues, cara? É, falou. Deixar o albergues, não um albergues, mas deixar um centro de acolimento, cara, deixar diferente do jeito que é hoje em dia, porque, cara, é uma sujeira, os caras são amigados, é bem escroto, os caras não vão, cara. É melhor ficar na rua, cara. Vou ficar no lugar dele, né? Aí você, eu fiquei lendo bastante sobre isso, sobre a pobreza em outros países, sobre o pessoal em situação de vulnerabilidade em outros países, como são tratados, como são políticas públicas, e assim, realmente, eu já estou conversando com a André, da outra vez, sobre isso, se a gente não, 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 não tem o bolo agora nessa próxima eleição, que é o único que tem umas propostas, que vem a base, a coisa toda da sociedade, e essas questões sociais, estamos muito perdidos, cara, muito perdidos, muito perdidos, não é uma coisa partidária, é uma coisa de projeto social, que ele tem, ele como faz, se trabalha muito, sabe, ele tem um movimento sintético, ele tem uma clareza, uma sabiência, que muitos outros não têm, Você não quer comparar ele com o Somano, né, cara, que é uma, não vou ficar xingando o cara aqui, mas, você sabe o que ele quer, né? E o bônus, assim, é a opção, pra você não jogar seu voto fora, porque a minha vida inteira eu votei nulo, cara, tá? E agora, pra não evitar esse tipo fascista, comandando, tipo, mamãe falei, prefeito, imagina, cara, que, que, não é isso que eu quero falar, cara, cara, tem que votar aí você que é, acompanha a gente tudo, você tem que votar alguém assim, que tem as propostas, sabe, mais interessante, cara, falou, pra não colocar o fascista no poder, e ver realmente qual é o projeto que eles têm, qual é a proposta pra cidade de São Paulo, porque é nossa casa e porque é nosso dinheiro, o cofre público, se a gente tem dinheiro, tem moradia suficiente em São Paulo, pra acolher um monte de pessoas, sabe, assim, cara, é só, na verdade, a parte organizacional da coisa toda, e se levantar também, né, cara, se levantar, a gente teve esse julgamento horroroso, da Mariana Ferrer, um estupro muito doce, cara, e queria saber, cada um dos machos escrotos que participaram desse julgamento, nasceram de onde, sabe, de pedra, de pau, não sei de onde, porque esse cara não tem minhas, não tem mãe, não tem filha, não tem sobrinha, não tem porra nenhuma, sabe, é foda, é foda, é um momento assim, escrotíssimo, que estávamos ouvindo, né. Bom, eu e o Mauro, a gente já descascou, o Mauro deu uma aula aí, cabulosa, cara, porque a gente não vê muita luz no fim do túnel, ele falou que o único jeito mesmo é do povo se unir mesmo, né, e a gente continuar o que a gente está fazendo, cara, que é a resistência. Sim, porque assim, está mais do que claro, o governo não tem a política pública, eles não têm isso, eles não têm a sensibilidade, não têm o cuidado da sua carinha, não tem porra nenhuma, não tem porra nenhuma, eu estou rebotadíssima. Vamos, já está uma hora e meia quase, live aqui, cara, o que foi? Você quer passar? Passa assim, bom, vamos terminar? Você quer falar mais? Não, tá bom. Ó, você fala aqui com o Gabriel Dias, depois tu dá R$10 para a gente, tem mais gente que lhe positou aí, João? hoje foi tosco, né, meu? Apesar do convidado ser pró, depositaram muito pouca grana, mas está limpo, cara, não está ok, cara, não é? É, é, é terrível, sabe? Olha o Yukio aí! Olha o Yukio! Faz você, cara, de quem foi o mesmo! Eu participo... até porque ontem eu estava vendo como é tratado, como são tratados as pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, na verdade, no Japão, e eu li uma coisa muito interessante, muito ligada àquela honra, imônica e tal, e que a maioria desses trabalham e tal, isso foi o que eu li, né, e eu queria saber qual que era a sua vivência, a experiência na prática. O Japão é muito louco, eu fiquei três dias lá, falei, que pare, preciso voltar para esse lugar, cara, olha que foda, cara. Então, eu queria que o Léo, mas o que você vai fazer? Dona Henrique, cara, tem muita coisa! Tem, não, eu fico zoando, cara, sacanagem, ela quer falar, deixa ela fazer, você marca com ele? Marga, não é, marca com ele, marca com ele, cara, falou, o Yukio, um abraço para você, falou, tem mais aí, João, mas alguém que depois tomou uma merreca ou não? Então, então tá, então não sei se você vai, não, aqui é o Fabiano Melato, ó, esse aí depois tomou 4 libras e 99, cara, porra, 4 pounds, 5 pounds, praticamente, que tá quase 8 reais, não tá, não? É, muito obrigada, comentem e compartilhem, nessa live, porque aí vai chegar a mais gente, sabe, então, talvez gente que pode, tal, facilizar relações, ou, facilizar alguma coisa, se você conseguir pensar em ajudar no bairro dele, no país dele, aonde for, é, vai ficar bem tosco, mas, tem que ir aí apostar na gente, vocês mesmos, tá ligado, pra gente conseguir sair do buraco, aí vai demorar um pouco, mas um dia a gente sai, cara, né, até, penduraram muito, cabeça pra baixo, cara, quem sabe não penduram também esses aqui, daqui, cabeça pra baixo, fala pessoal, um beijo pra vocês, João, só pedir uma licencinha rapidinho, pessoal, a gente teve mais doação, só que o sistema aqui do StreamYard, como o papo fluiu bastante, foi bem interessante, ele passa e não me deixa encontrar, então, só pra fazer um parêntese, agradecer a todo mundo mais que durante a live fez as doações, porque ele tem um certo, tem um time out, ele tem um certo tempo, isso é coisa do YouTube e do StreamYard, então, quando passou muito tempo, eu não consegui resgatar as doações mais antigas lá do começo da live aqui, mas só fazer os parênteses pra agradecer todo mundo aí. A gente não conseguiu parar de falar com o mal, parar de falar isso, que é difícil, mas tudo bem, todo mundo que depositou, que tá aqui com nós até agora, um grande abraço, um grande beijo aí pra vocês, tá? Muito obrigada, lembrando que a Bunker é nossa, sou nosso parceiro no Clube do Fisco, no Paralhasa, tem a nossa solidariedade viga, e é muito bom isso, sabe? Porque nesse momento de sombras, se juntar e, sabe, vibrar na mesma frequência com pessoas como eles e tal, é muito bom, é o que nos fortalece, né? Porque senão, acho que estaria todo mundo meio que... Eu tô com fome, o que você trouxe aí viga aí? Nada. Nada? Não. Por que treinar comida? Eu não sei, você mexe com comida, faz coisas, traz todo dia, faz alguma coisa, cara. Aliás, eu comi aquele chili da Marcela, no almoço, cara, que é um bagulho bom, hein? Oh! É um bagulho bom, Marcela, você estiver assistindo aí, Marcela, faz mais pro tio, faz. Muito bom, muito bom. Vou ficando por aqui então, um beijo pra todos aí, né? Só já falei já do Gregório, já, então sexta-feira eu vou, eu também instalo, tá bom? E grande abraço pra vocês. Quinta, eu não sei quem vem, mas talvez venha o nosso amigo Nenel, a nossa amiga, né? Eu tenho que me conscientizar e tratar o cara agora que nem mina, porque, sabe, é uma revolução e um respeito pro cara, então vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Ele fez a transição há pouco tempo, então acho que é normal, você fez a mesma coisa com a Laerte, né? No comecinho, você a vez... Nossa, é que eu consigo, velho, não é cagaça de pau, cara, eu sou tiozão, tiozão tosco do século passado, tá ligado, cara? Eu tento, saca, ser legal, cara, mas é difícil, cara, saca assim, tipo, eu demorei pra tratar a Laerte como a Laerte, saca? Chamava ele de mano, ô Laerte, caralho, saca? E as pessoas... Você me chama embora, você? Você? Você me chama embora, eu não sei o que é. Meu, meu, fica aí, ou minha, não existe isso. Então tá bom, é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, e atentos aí com as nossas novidades, novidades também no www.redepeda.com.br, tá? que a gente resgatou umas roupas que estavam perdidas, tal, umas coisas, tem um disco, tem uns discos bons pra caramba lá, que você viu, vai lá e dá uma olhada, tá bom? Então é isso aí, tchau pra vocês.